Chuva em Jucurutu, menino! Chuva em Jucurutu, Rio Grande do Norte! Terra de Mané do Adeque! Cadê Mané do Adeque? Olha a chuva aí, Mané do Adeque! Jucurutu, em busca da Serra de João do Vale, menino! Jucurutu, chuva! Olha aí, que maravilha! Que chuva bonita aqui em Jucurutu, poço! Chuva linda, linda, linda! Jucurutu, Rio Grande do Norte! 30 de janeiro de 2024! Jucurutu, em busca da Serra de João do Vale, menino! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado por assistir.